Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides. Dia 29 eu estarei lançando o livro aí no Piauí. Então, todos aqueles que tiverem interesse de ouvir falar sobre o que, como derrotar o fascismo no Piauí, apareçam no auditório do Show Hotel em Teresina, na rua do Uruçuí, 340, às 19 horas. Mas vamos para o papo de hoje. O papo de hoje é sobre a tática Trump na campanha Bolsonaro. Bolsonaro está fazendo tudo do jeito que o Trump fez. O Trump disputou a eleição radicalizado. O Trump foi para cima da veracidade da apuração. E é isso que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Um pouco aquela história assim. Você vai para uma final de campeonato e perdeu. Então, aí os torcedores do time que perdeu podem dizer, olha, o teu time jogou melhor e ganhou. Ou não, o teu time, mesmo o meu time ter jogado melhor, perdeu, mas foi tudo bem. Mas eles podem dizer, foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Às vezes até é roubado. Como, por exemplo, o meu Santos foi roubado de forma assombrosa em 1995, naquela final contra o Botafogo. Mas, muitas vezes, é só um discurso. O Bolsonaro precisa de um discurso para perder. E ele já tem. Eu fui roubado. E é importante, porque isso está disseminando na rede bolsonarista. E isso será o discurso não só da cúpula bolsonarista, mas também daqueles bolsonaristas mais empedernidos. Eu nem às vezes nem tanto, que já começam a, no Twitter, a, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, a trabalhar essa ideia. Na lógica, em qual lógica? Assim, não. Vejam o comício do Lula. Foi um fracasso. Queridas, queridos e queridos, eu estava lá. É um absurdo o que as fotos que estão sendo mostradas, com fotos do melhor momento da campanha em alguns lugares. Estava absolutamente lotado e mais do que isso. Carol, minha filha, o Luca, ficaram uma hora, uma hora e meia para entrar na praça, na fila de revista. Eu acabei conseguindo entrar para um local com um convidado. Então, foi um mês tranquilo. Mas havia uma revista para entrar na praça, uma a um, e aí um cadastramento, etc. Então, aquilo fez com que muita gente ficasse fora, no momento, inclusive, do discurso do Lula. Carol só conseguia entrar no finalzinho do discurso do Lula e a fila lá fora é imensa. Então, assim, mas o discurso é que não tinha ninguém, não tinha povo. O Lula perdendo as ruas, o Lula é agredido em aeroporto, o Lula não sei o quê. Isso tudo vai ser, é um processo de construção, inclusive, para poder justificar a derrota. Porque como pode um mito perder uma eleição? Se ele é um mito, se ele é querido, se no Brasil todo mundo ama, como que ele vai perder a eleição? Não pode perder. Ele não pode ser derrotado. Então, para que sua derrota tenha uma justificativa, você começa a dizer, desde já, que ele está sendo roubado, que ele vai ser roubado e que a eleição não tem legitimidade. Para o Trump, isso funcionou. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, hoje metade da população, praticamente, acha que ele foi roubado. E aí, isso garantiu a ele sobrevida eleitoral. E agora, no Partido Republicano, em quatro estados, onde havia opositores ao Trump, onde havia opositores ao trumpismo no Partido Republicano, o Trump pegou um desconhecido e colocou para disputar a eleição contra eles na cadeira que eles iam disputar. Uma dessas pessoas, filha do Dick Cheney, e ele derrotou os quatro candidatos que eram, dentro do Partido Republicano, mais opositores a esse tipo de estratégia trumpista. É isso que o Bolsonaro busca. É sair da eleição que ele já prevê que sairá derrotado, com um discurso para transformar o governo Lula em algo polarizado desde o começo. É preciso ter uma estratégia para dialogar em relação a isso. É preciso enfrentar isso, desde já, nos grupos de família. Falar, ó, peraí, vocês ganharam eleições a vida inteira em urna eletrônica e agora vocês vão dizer que isso não vale? Quer dizer que o PSDB, que vocês apoiaram para governador de São Paulo, ganhou todas as eleições em urna eletrônica e não valeu. O Bolsonaro ganhou a eleição em urna eletrônica e tem que confrontar. Não pode tratar esse discurso assim, ah, deixa para lá, é folclore político, porque depois ele vai se tornar violência nas ruas. Esta, ou seja, é criar essa dúvida para virar questionamento e violência no dia seguinte. com esse pessoal, esses malucos como o Salles, que ameaçou o Guilherme, que veio aqui agora há pouco, que o confrontou nas ruas de forma educada, debatendo política, falando o que ele é e possível, e ele falou que na próxima ele vai dar porrada. Agora ele apagou. Esses caras que se armam, que estão nos clubes de tiros, vão querer dar porrada nas ruas porque vão se associar a essa compreensão bolsonarista de que a eleição foi roubada. Então não dá para brincar com isso, não dá para tratar com folclore e é preciso combater desde já. Hoje, para terminar, tem o Bolsonaro no JN. Eu não vou fazer previsão do que ele vai falar, mas imagino que ele vai usar muitas fake news durante o Jornal Nacional e a gente terá que estar preparado para lidar com isso a partir de amanhã, porque vai começar lá e vai disparar para todas as redes, com milhares de zaps impulsionados, a partir, inclusive, do exterior, financiado pelos mesmos empresários que estavam falando que preferiam o golpe do que o PT no poder. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Legenda Adriana Zanotto